E a população indígena tem recebido aí atenção especial do governo federal durante essa pandemia. Já foram destinados mais de 4 bilhões e 700 milhões de reais em ações de proteção a eles. As medidas têm foco nos mais de 750 mil indígenas brasileiros que vivem em aldeias. Mas os que moram em cidades também estão sendo apoiados, principalmente com o auxílio emergencial. Até os indígenas estrangeiros fazem parte das ações. No sentido de não deixar ninguém para trás, a gente atuou também com os indígenas refugiados. Temos um grande número não só em Boa Vista, em Roraima, dos indígenas refugiados venezuelanos. Tivemos agora recentemente lá com entrega de máscaras pela sociedade civil, mais de 10 mil máscaras. Até o momento, mais de 600 mil equipamentos de proteção individual, medicamentos e insumos foram enviados aos 34 distritos sanitários especiais indígenas de todo o país. Outro auxílio que tem chegado nas aldeias são as cestas básicas. O somatório de entregas em todo o Brasil com recursos emergenciais, doações e o termo de execução descentralizada já supera a marca aproximada de 420 mil cestas básicas. E nossa pretensão, conforme dito acima, é que nos próximos dias chegue a 500 mil cestas básicas. Lembrando que cada cesta tem, em média, 22 quilos de alimentos. O Ministério da Saúde criou ainda as unidades de atenção primária indígena e, recentemente, foram instaladas alas indígenas em hospitais da região norte do país. Até o momento, foram registrados 2.085 casos de covid-19 entre os indígenas e 82 mortes. Segundo o secretário especial de saúde indígena, Robson Santos, os números poderiam ser maiores sem as ações adotadas pelo governo. 8.5% das aldeias registraram casos de covid-19. Então, vou fazer o contrário. Significa aqui que 91,5% não registraram. E isso aí, mais uma vez, vale o quê? Há um trabalho de vigilância quando a gente vai somando aqui a barreira sanitária da FUNAI, a atuação da SESAI, a atuação das equipes multidisciplinares de saúde indígena trabalhando intensamente. Muito obrigado. Obrigado.